o salve seus pilantrones e aí beleza estamos chegando aqui para gravar mais um vídeo de oitobolpo hoje vale pela décima terceira rodada do campeonato dos irmãos lucas já tá aqui ó vamos desafiar o lucas snipe oitobolpo né gente lucas yt youtuber é rapaz já desafiei o brabo aí já vou mandar um presente aí para ele também lá e bora esperar o pilantrones aceitar o desafio tá enviado aqui a gente já pode até sair daqui só aguardar que o couro vai comer a roupa lembrando que é obrigatório tabela dupla para frente na oito e tem pontos adicionais né é pacal telefonema tabela depois que já escolheu o oitobolpo ele tá com probleminha gente às vezes você manda o desafio e não chega para pessoa tá então eu vou aqui tornar a procurar lucas tornar já foi desafiado ó viu desafio viu voltou a primeira coisa né gente tiver o desafio quer dizer que não foi na primeira que tá o clube sempre foi enviado quando você abre assim não não foi o desafio enviado um sucesso e aceitou e que comece os jogos mortais vou me acomodar aqui né gente vou me acomodar vou me acomodar que vai ser um jogo daqueles espetaculares espetacular mas tá muito lá embaixo que existe e aí e aí e aí a forma daqui o cadê o botão de que vai se ligar e aí 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 mas eu não deixo de jogar por nada por nada por nada escolher o jogo para as maiores e agora vários pontos adicionais né tabela simples e aí 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 a 8 morre numa dupla no meio de cima hein é ok Ô, Glória Caiu Até então ele não buscou Ponta adicional ainda, hein, gente Nada de tabela Essa 14 passa, hein, pai Na tabela, hein Ponta adicional, hein Cadê, hein Ô, Glória Não marcou ainda Marcou, ele vai na tabela Só que tem que jogar um pouco com força Pra essa bola branca correr, bater na borda E sair da frente, né Se jogar fraca, ela não sai Ô, Glória Ficou de pacal Eita, Glória Um ponto pra ele, tá, gente 1x0 pro Sniper Pai, errou Errou Eu fiz aqui o meu triângulo, mano Triângulo perfeito Eita, Glória Do Senhor Mano, eu tô falando Glória aqui, mano Sabe quem que eu lembrei que falava Ô, Glória É o Elgato, mano Quando ele fazia o canal dele De humor Góspio Eita, Glória Que café maravilhoso Glória Café é uma coisa divina Ô, Glória Eita, Pai Eu acabei de ver aqui, ó Deixa eu abrir a estrelinha aqui, ó Pra ver se não dá tempo esgotado Né, Pai Glória Não deu tempo esgotado, Pai Ainda vai fazer Bem devagarinho aqui, assim, ó Só pra cair assim Essa barra meio que alinhada aí, ó Ainda lanza um telefone Já faz um ponto aí adicional Aqui, gente Bem devagar, gente Pai Glória Ah, velho De novo Eita, bravo Não vai passar a tabela, hein A branca vai atrapalhar Então vai Vai aqui mesmo Vai aqui mesmo E partiu pra dupla, gente Oh, Glória Errei Bora ver aí onde é que ele vai derrubar Essa 8 agora, né Mirei mal, gente Mirei mal demais Passou demais Passou demais É Passa na dupla Passa Só que tem que acertar o efeito nessa branca Pra ela Pra ela Sair da primeira trajetória da 8, né Quando ela bater na borda ali do fundo Do lado direito Na hora que ela subir Ela atrapalha Mas ele vai numa mais larga, né Rapaz Sei não, hein, pai Sei não, hein, pai Oh, Glória Ah, você tá doido Repreia, hein, gente Repreia aqui, ó Nossa senhora Que injustiça, velho Bom, meu, de bom Não tem injustiça, né Não precisava ir de branca, velho Ele vai tentar uma larga aí, gente Essa aí é pelas referências de Pino, né Você tá doido 1x0 pra ele aí No caso, 1x0 não, né 4x1 4x1 Que azar, velho Vai ser mais uma derrota, velho Desse jeito eu não alcanço Os primeiros colocados Eita, pai Agora pronto, agora pronto, velho Ah, bola 2 Mas complicou o jogo dele, tá Complicou ali, ó Ele precisa mexer naquela 5x7 na 2x2 Tem um problema ali em cima da 7x2 Tá legal Assim que eu não faço direito Agora é assim 5x1 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 Só que ele mexeu na 8 também Colou a 7x4 Ficou pior, pior Complicou um pouco Perfeito pra frente, combinado E pra direita Correto, né Sempre é de chá pra mim hoje, né Bom, vou perder Vou perder 2x0 Vai ser a segunda vez, hein Ele tá marcando aí alguma coisa Será que ele já tá marcando na tabela ou não? Vem já tá marcando aí Sabe a bola O que é queihera? E cês pra trás Cês pra volta Cês pra fora Cês pra lá Bora só ouvir The que vai Cês pra lá B � Cês pra lá Eita, a parcela é certa, hein? Oh, glória! Olha só, velho, e mais uma vez, você tá doido, não é muita manipulação do jogo. Cuidado, hein? Foi de branco até o atletas. 8x1, gente. Tentei aí, né? Fazer alguma coisa, mas... Porque tentei, fui de branco, mas... Esse aí, até a próxima. Tchau, obrigado. Fui. Tchau, tchau.